Olá, minhas chuchus! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje no vídeo eu vou trazer um recebido maravilhoso pra vocês cuidarem do cabelo de vocês e manter aquele brilho maravilhoso e saudável, principalmente, porque um cabelo bonito tem que estar saudável. Então, galerinha, eu vou mostrar os produtos que eu recebi de uma parceria daqui do canal. Essa querida aqui tá confiando no meu trabalho. Eu espero muito que vocês gostem. Então, meninas, eu vou mostrar o shampoo e o condicionador de jamburandi. Olha que bonitinha essa embalagem. E o shampoo, eu gostei dele, sabe? Porque ele é aquele shampoo bem transparente, que limpa muito bem. Ó, peraí, ó. Viu? Ele é aquele shampoo transparente, que limpa bem a cabeça e não deixa nenhum resíduo. E esse aqui é o condicionador. E a consistência dele é assim. Bem leitosa, sabe? O cheiro deles é muito gostoso, esses shampoos. Eu simplesmente amei, já usei nas minhas hidratações aqui. Tá super aprovado, porque eu gosto de produto bom. Eu sou verdadeira e venho dizer a verdade pra vocês. E também, meninas, eu recebi essa máscara... Ou máscara não, né? Desculpa. Esse condicionador. É porque, tipo assim, a gente vê assim, né? Nessa embalagem, a gente já vai achando que é uma máscara. Mas não é máscara, gente. É um condicionador de mandioca para cabelos fragilizados, pro alinhamentos progressivas e tintura. Uso frequente. Então, ela assim, ó. E o cheiro disso aqui, gente... É uma pena que vocês não sentem, mas o cheiro disso aqui é maravilhoso, cara. Cheiro de mandioca. Hum, que delícia. Hum, maravilhosa. Gente, eu usei. Deixou um brilho tão grande no meu cabelo. Gente, essa aqui... Tá no meu xodózinho de creme. De condicionador, gente. Porque também me surpreendeu muito a embalagem, sabe? Porque a gente vê, assim, de longe, assim... Quando tá na estante lá da bancada, assim, por exemplo... A gente acha, vê, assim... Ah, é uma máscara, mas... Ah, ah. Aqui, ó. Condicionador. E é o lado bom e o lado positivo dessa embalagem. Que fica mais fácil pra você pegar, pra manusear no cabelo, sabe? Eu acho bom, assim. Eu acho que é muito bom essa ideia de colocar no lugar da máscara um condicionador nesse tipo de embalagem. E também eu vou mostrar essa daqui, ó. Essa aqui é uma máscara de tratamento de choque. É uma máscara que tem queratina hidrolisada, enriquecida com complexo protênico. Nutre rapidamente cabelos ressecados, muito sensibilizados e grossos. É uma máscara capilar, ela. Eu ainda não testei ela, por causa que não tava na parte do cronograma. Mas eu vou testar e vou fazer resenha pra vocês. Ó, a consistência dela é assim, ó. A consistência dela. E aqui também diz, ó. É, cadê? Ó. Não usem cabelos finos após relaxamento e alisamento. É o que a marca diz. Então, chato que também é maravilhoso, gente. Eu vou testar, eu vou fazer resenha dessa máscara. Eu vou postar lá no Instagram. Não deixem de seguir, galerinha. Eu simplesmente amei esse recebido. Eu queria muito agradecer a parceria por ter confiado no meu trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu gosto de trazer produto bom. Que é produto que eu uso. E dá certo. Eu vou vir trazer pro canal. Vou vir falar a verdade. Eu sou outra coisa boa. Só, eu sou tipo o de YouTube. Aqui fala a verdade, gente. Porque a gente é humilde. A gente precisa ouvir a verdade de cada produto. Então, meninas. Esse é o meu ponto de vista sobre esses produtos. Eu adorei. Eu simplesmente amei. Eu tô sendo sincera. Deu certo no meu cabelo. Eu recomendo pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Dá aqui o seu like. Compartilhe com seus amigos. E também não me deixe de seguir no Instagram. Que eu vou deixar por aqui. Então, meninas. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Tchau.